Pessoal, que se liga no Mais Bragança, eu sou o Ted Fagundes, trago pra vocês uma informação importante da polícia militar. Na tarde de ontem, durante patrulhamento na rua Coronel Daniel Peluso, no bairro do Matador, a polícia abordou um indivíduo que estava com uma sacola em mãos. E depois, durante conversas e vistoria da sacola, a polícia identificou que teria vários selos, também tampas de garrafas plásticas, que colocou a suspeita que esse indivíduo estaria fazendo falsificação de bebidas. Ou mesmo, franqueou a entrada da polícia militar em sua residência e assim foi confirmado todas as informações. Por lá se encontraram mais selos, mais tampas de garrafas plásticas, além de bebidas alcoólicas, garrafas, que provavelmente seriam mesmo falsificadas. Conversando com o PM, que fez parte deste trabalho da polícia militar, ele trouxe mais informações deste caso. A equipe estava pela via, efetuando o patrulhamento, quando avistou um indivíduo com uma sacola na mão, que ao denotar a presença policial, demonstrou certo nervosismo. Foi realizada a abordagem. Durante a abordagem, dentro da sacola, havia lacres, selos e tampas provenientes de garrafas de bebida alcoólica. Indagado mesmo o que havia dentro da sacola, confessou à equipe que ele falsificava bebidas alcoólicas. Ele convidou a equipe a adentrar a sua residência. Dentro da residência, havia as lacres, garrafas, selos, caixas e demonstrou como fazer a falsificação de bebida alcoólica. Foi acionado perícia. Foi levado o indivíduo à delegacia, onde o delegado tomou ciência dos fatos e tomou as cabíveis de polícia judiciária. Está aí a fala do PMV falando deste caso aqui em Bragança, Paulista, no bairro do Matador. Você pode ver pelas imagens do fato, depois da entrada da polícia militar na casa desse indivíduo, mostrando selos, garrafas, tampas, enfim, mostrando que poderia ser proveniente mesmo de uma falsificação. Lembrando que o indivíduo foi encaminhado à delegacia e depois para audiência de custódia aqui em Bragança, Paulista. Eu sou o Ted Fagundes, esse é o Mais Bragança. Curte as nossas redes sociais e a qualquer momento a gente volta com mais informações. Curte as nossas redes sociais.